O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo zucu-zucu até chegar no Ceará Rebola, pai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar Um sorvete de limão, outro de maracujá Pra refrescar Minha mãe me faz na escola pra prender o beavá A querida professora me ensinou a contar Sete, sete, são quatorze, com mais sete, vinte e um Tenho muitos amiguinhos e abraço, ru, pu, ru E agora todo mundo vai mexendo seu bumbum O trem de ferro quando sai de Pernambuco Vai fazendo zucu-zucu até chegar no Ceará Rebola, pai rebola, mãe rebola, filha Eu também sou da família, também quero rebolar Um sorvete de limão, outro de maracujá Pra refrescar Minha mãe me faz na escola pra prender o beavá A querida professora me ensinou a contar Sete, sete, são quatorze, com mais sete, vinte e um Tenho muitos amiguinhos e abraço, ru, pu, ru E agora todo mundo vai mexendo seu bumbum Aprenderam direitinho? Agora cantem que eu quero ouvir! Tchau! 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 Tchau!